Bom rapaziada, bom, eu não queria fazer esse vídeo sendo bem sincero, eu refleti ontem o dia inteiro se eu faria esse vídeo ou não, hoje de manhã eu refleti bastante, mas eu acho que é necessário eu fazer esse vídeo, é necessário eu pedir a ajuda de vocês e também é legal eu falar com vocês porque pô, vocês são meus inscritos, vocês são minha família e é sempre legal eu ter a transparência do meu lado de tudo que tá acontecendo pra falar pra vocês, eu gosto de ser sempre 100% transparente com meus inscritos. Então vamos lá, vai ser um assunto meio delicado, pra quem me acompanhou, pra quem me acompanha no Instagram, viu o que aconteceu, pra quem não sabe, infelizmente eu fui assaltado no sábado um dia antes da Páscoa, pra vocês verem como os bandidos, os ladrão não tem respeito nem com Jesus, os caras roubam antes da Páscoa e infelizmente mano, foi algo muito triste, tá ligado? Porque eu perdi muita coisa, muita, muita coisa valiosa, é, pessoas que eu amo estavam em perigo, veio 4 bandidos armados me cercando assim, eu estacionei o carro, eu tava indo pra casa da minha irmã, eu ia passar a noite lá, fazer uma noite de jogos tal, tudo certinho, estacionei o carro, chegou 4 bandidos já me fechando, um entrou no carro, o outro mostrou a arma, um já cercou a minha irmã e o meu amigo, o Paulinho Puck, que alguns de vocês conhecem, e os caras roubou tudo que a gente tinha, roubou meu celular, roubou o headset do Puck, roubou a bolsa do Puck, que infelizmente tava com o salário dele, coitado, ele tinha acabado de pagar o celular dele, levou o celular dele que não tinha feito nem um mês que ele tinha pago, levaram meu celular e levaram o carro, levaram o carro do meu pai, coitado do meu pai, que Deus abençoe, mas graças a Deus, felizmente, tá todo mundo bem, tá todo mundo com saúde, que é o mais importante, porque bens materiais a gente pode trabalhar, a gente pode conquistar, a gente não vai deixar isso abalar e vamos ir pra cima sempre, mas o porquê eu tô fazendo esse vídeo? Porque, galera, qual palavra eu uso? Porque, infelizmente, galera, agora a minha família tá passando por um momento delicado, um momento muito delicado psicologicamente, né, é um momento difícil, porque meu pai e minha mãe viam os seus dois únicos filhos, pô, de frente com a morte ali, a qualquer momento ele poderia atirar, poderia atirar nossas vidas, É, eu tô com um trauma muito grande, pra ser bem sincero, eu não consegui dormir, eu fecho os olhos, eu só lembro, olha, até arrepio, galera, até arrepio, ó, dizer que não é mentira, eu fecho os olhos, eu só consigo lembrar da cena do meu amigo Paulo sendo encurralado por dois bandidos, do bandido grudando na minha blusa, moçando a arma pra mim, então é um momento muito tenso, é um momento muito difícil, e é um momento que às vezes você para pra refletir, ver o que realmente importa, as pessoas que você ama e a saúde, Mas, galera, infelizmente foi o que eu falei, eu vou ter que pedir ajuda de vocês, porque muita coisa foi tirada e tomada de mim ali, eu vou trabalhar muito esse mês aqui, principalmente, mês que vem, vocês vão ver, eu trabalhando sempre, sempre, sempre o dobro, mais do que o dobro, porque, mano, não é fácil, não é fácil você perder um celular, não é fácil você perder um carro, não é fácil você perder muitas coisas que tinham ali no carro, muitas coisas de valores, infelizmente, é algo complicado, é complicado, tá ligado? Porque é difícil, galera, é difícil, nem eu sei explicar direito, mas quando você esquecer um pouco, que a maioria das pessoas que me assistem é crianças, vocês vão começar a saber sobre dificuldades financeiras e problemas financeiros, e, bom, todo mundo olha assim pra mim e fala, Ah, youtuber, 200 mil inscritos, faz umas vidas legais, deve ser rico, e tem essa visão, mas não, galera, não é assim, eu moro numa casa humilde, esse é o meu quarto que, pô, olha o tamanzinho do meu quarto, tá ligado? Não é nenhum quarto grande, é um quarto bonitinho, que graças a Deus, eu consegui juntar dinheiro pra fazer a decoração, pra fazer algumas coisas, mas, que nem, eu moro em Osasco, que já é um lugar mais humilde, pra quem sabe quem é de São Paulo, eu vim de quebradinha, não vim de berço de ouro, então é muito complicado, então, tipo, problema financeiro, é algo que, eu não, pô, Deus me livre e guarde, vocês passem por isso, mas é algo que vocês vão aprender conforme for crescendo, e é um momento que, agora, eu, Crazy 1007, eu tô passando, tá ligado? Porque foi muita coisa tirada de mim ali, muita coisa delicada, então, tipo, eu vim pedir só uma mini ajuda, eu não queria nem fazer isso, mas, só pra eu comprar um celular novo, porque é difícil, mano, eu preciso falar com o editor, eu preciso falar com o time maker, eu preciso falar com a minha equipe de gravação, com todo mundo, então, eu vou tá deixando um pix aqui no comentário fixado, tanto na descrição, quem conseguir ajudar, não tô obrigando nem nada, mas só quem conseguir ajudar, pra fazer esse pix aí, pra pelo menos eu conseguir comprar um celularzinho novo, comprar um celular mais barato possível, porque não tem condição de eu ficar sem, pelo menos, o celular, né? Não tem como, porque eu preciso pra trabalho, é ferramenta de trabalho, e, através desse vídeo, eu tô pedindo a ajuda de vocês, eu não vou nem monetizar esse vídeo aqui, seria algo que eu preciso, mas não vou nem monetizar, porque eu gosto de ser sincero, gosto de ser transparente, não quero usar do momento pra me promover, não quero usar do momento pra essas coisas, jamais, Deus me livre, é, é totalmente contra a minha índole, mas quem puder, tiver qualquer quantia pra ajudar, pra eu comprar um celular novo, pra pelo menos trabalhar, continuar trabalhando, eu peço que aí, a colaboração de todos vocês, mas quem não tiver, só uma oração, é mais do que o suficiente, muito mais do que o suficiente, se vocês não conseguirem ajudar, até mesmo se vocês conseguirem, primeiro eu peço uma oração, Deus faça uma oração pra mim, e pra minha família, pro meu amigo Paulinho, pra todo mundo que sofreu ali, porque é um negócio traumático, não teve vídeo no canal hoje, ontem, no caso, não teve vídeo no canal ontem, é, porque, mano, sem, sem mente total pra gravar, galera, sem mente total, eu tô bem traumatizado mesmo, pra ser sincero, não sei se dá pra perceber no meu semblante, do jeito que eu falo, mas é isso, galera, vim mais pedir a ajuda de vocês, o apoio, e é isso, mano, se vocês conseguirem, façam uma oração pra mim, por favor, se der, se vocês tiverem uma condição boa, pode fazer um pix, qualquer valor ajuda, mas se não conseguir, tudo bem, fé em marcha, eu vou trabalhar muito, vou conquistar tudo de novo, porque o que os bandidos tiraram foi o de menos ali naquele dia, o mais importante é que eu tô bem, meu melhor amigo tá bem, minha irmã tá bem, tá todo mundo salvo, graças a Deus, e é isso, galera, bom, fé em marcha.